Oi pessoal! Pessoal, eu já tenho o cuscuz de tapioca granulado no canal, mas hoje eu vou aproveitar o material e vou mostrar como eu faço outro de uma outra forma, bem mais fácil, bem mais prático de fazer. Vocês querem me acompanhar? Vamos lá! Agora vocês só vão ver minha mãozinha. Pessoal, eu também vou falar aquela surpresa que no vídeo anterior eu falei que teria uma surpresa para falar para vocês e hoje eu não posso esquecer, tá bom? Agora vamos lá! Então pessoal, aqui eu tenho um litro de leite fervido, um litro de leite sem ferver, temperatura ambiente, 200 ml de leite de coco, 2 pacotes de coco ralado, de 100 gramas cada um, e 500 gramas de tapioca granulado, 2 xícaras de açúcar dessa pessoal, 2 xícaras dessa de açúcar. Agora, vamos lá! Vamos começar a preparar nosso cuscuz de tapioca granulado. Vocês estão me vendo, pessoal? Coloca as 500 gramas no recipiente. Vamos colocar as 2 xícaras de açúcar. Mexe bem, pessoal. Mistura bem. Mistura bem. Agora, vamos abrir um buraco no meio. E vamos colocar um pacote. Difícil, hein? Vou procurar o abridor aqui, gente. E um vidrinho de leite de coco. Vamos colocar o abridor aqui, gente. Ele tá bem, viu, pessoal? Agora, pessoal, vamos lá. Vamos pegar o leite quente, colocando aos poucos, misturando bem. Ó, pessoal. Misturando bem. Ó. Misturar bem. Após esse processo, nós vamos deixar por 15 a 20 minutos. E já volto com o próximo passo. Pessoal, passando 20 minutos, agora vamos com o próximo passo. Ó, como vocês podem perceber. Já cresceu. Endureceu um pouco. Agora, nós vamos pegar o litro, o outro litro de leite. Vamos colocando. Vamos colocando. Misturando. Pessoal, vocês não esqueçam. Por favor, passem lá. Deixem like. Se inscrevam, gente, que ainda não foi inscrito. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Daqui um pouco eu vou falar novidade, tá bom? Vocês estão no jeito? Ó, pessoal. Fiquem misturando um pouco. Vamos lá. Misturar bem. Vai sobrar um pouquinho, mais ou menos uns 200 ml de leite. Se sobrar. Ó, pessoal. Mistura bem. Daqui mais 20 minutos, eu volto com o próximo passo. Pessoal, agora vamos pro próximo passo. Vamos lá. Ó. Como podemos perceber, cresceu mais e tá com uma consistência maior. Ó, como vocês podem perceber, já tá bem mais consistente. O que é que vamos fazer agora? Tá meio que pequeno o meu prato, mas dá tudo certo. Vamos pegar as outras 100 gramas de coco ralado. Eu sempre erro, gente. De coco ralado. Vamos colocar por cima. Em seguida, pessoal, vamos levar pra geladeira. Não é no congelador, viu, gente? É pra geladeira. Durante uma hora, uma hora e meia. E após isso, tá prontinho pra servir. Mas eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuz de tapioca granulado. É uma delícia, gente. É muito bom. A minha mãe, ela gosta muito. Ela não fixa isso aqui. Às vezes eu faço até duas vezes por semana. Porque a gente come muito isso aqui. Minha mãe gosta muito do cuscuz e de gelatina. Ela gosta muito também. Ó, pessoal. Como vocês podem ver, agora nós vamos tampar, levar à geladeira por uma hora, uma hora e meia. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuz. Vamos lá, colocar na geladeira. Ai, pesa, hein, gente? Pessoal, agora eu vou falar a novidade pra vocês, gente. Vocês são curiosos, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou ser vovó de um menininho, gente. O meu filho recém-casado vai ser pai, gente. E eu vou ser vovó de um menininho. Eu já tenho a Maria Eduarda, com oito anos. Tenho a Esté, com dois anos. E agora veio o menininho, né? Eles estão escolhendo o nome ainda, gente. Eu tô tão feliz. Eu amo meus netos. E é isso aí, gente. É o que eu tinha pra falar pra vocês. É que eu vou ser vovó de um menino. Mas eu amo todos por iguais, tá? Então, é isso aí, gente. Mas eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuz de tapioca granulada. Daqui uma hora e meia. Tá bom, pessoal? Beijos. Tchau. 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 Tchau.